Galera do gueto.com.br Estiga dessa danada Movimenta e vai por cima Vai sentando e bolando vai Vai, vai sentado 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 Isso, mulher! Vem cá, dona, vem! Vem! Estiga dessa danada Movimenta e vai por cima Vai sentado a ser Volto, vai, vai, vai Estiga dessa danada Volto, vai, vai, vai Volto, vai, vai Volto, vai, vai Vai, vai É sentado 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 Sentado